Olá, meu querido irmão e minha irmã, bom dia, a paz do senhor Jesus. Eu sou o pastor Antonio Junior e eu desejo que Deus faça uma obra linda na sua vida, que Deus encha você de bênçãos, de grandes vitórias e que acima de tudo você tenha a presença dele na sua vida. Hoje eu vou trazer uma palavra que vai tocar o teu coração e vai te ajudar a compreender o que você é pra Deus e como ele realmente te enxerga, amém? O meu desejo é que essa mensagem abra os seus olhos espirituais e te mostre o seu verdadeiro valor para o pai e no final, nós vamos fazer uma oração, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir a Deus que abençoe os seus projetos, os seus planos e que ele faça tudo cooperar para o seu bem. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão vermelho e inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você clique nesse sininho e selecione a opção todas, para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. E eu quero te convidar também a se tornar membro aqui no meu canal, pois você vai poder interagir comigo em um grupo privado no Telegram, além de ganhar os meus livros digitais. E para isso, é só você clicar no botão seja membro, que está aqui abaixo do vídeo, para você fazer parte agora mesmo, ok? Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Responda uma coisa pra mim com sinceridade, você se vê como um filho amado de Deus? Você se considera alguém de valor que merece as bênçãos dele? Eu sei que infelizmente, a grande maioria dos cristãos acham que não. E isso acontece porque essas pessoas sofrem com algo chamado de complexo de inferioridade, que faz com que elas não se achem dignas de absolutamente nada. É claro, né? Eu sei que ninguém é digno do amor de Deus, porque nós somos pecadores, mas isso é diferente de se sentir uma pessoa derrotada o tempo todo. Eu já passei por isso durante muitos anos da minha caminhada e eu sei do que eu estou falando. É muito sofrido você se achar um nada, você achar que Deus não está te ouvindo, que Deus não te ama, você achar que Deus está sempre com raiva de você, eu já tive muito complexo de inferioridade diante das pessoas, eu achava que as outras pessoas sempre eram melhores do que eu, sempre eram mais capacitadas e eu trazia isso pro meu relacionamento com Deus. Com isso, eu achava que nunca era o suficiente aquilo que eu fazia pra Deus. Parece que sempre estava faltando algo, sabe? E eu não conseguia desfrutar de uma liberdade, a liberdade de ser um filho amado de Deus. Então, se você está se sentindo fraco, deprimido, se você está nesse deserto há tanto tempo e você não consegue sequer ter uma alegria, uma satisfação na presença de Deus. Pode ser que seja porque você ainda não entendeu a sua real identidade. Jesus, ele pagou o preço ali na cruz pra que você se tornasse um filho amado de Deus. E eu vou ler pra você uma passagem que está em segundo Coríntios, capítulo cinco, o versículo vinte e um. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Isso quer dizer, irmãos, que em Cristo, nós fomos justificados por Deus. E o que que isso significa? Significa que agora nós fomos aceitos e adotados por Deus. E agora nós fazemos parte da família dele. Isso é algo maravilhoso demais. Acontece que as pessoas se esquecem disso por causa daquele complexo de inferioridade que eu falei aqui no começo desse vídeo. E os complexos, eles vão aprisionando as pessoas. Muitas pessoas, elas vivem em baixa autoestima porque elas sofreram bullying na infância, na adolescência, elas foram criticadas demais ou viveram em ambientes agressivos e a maioria das pessoas que passaram por isso, elas não conseguem se levantar, elas não conseguem dar a volta por cima e vencerem esse sentimento de rejeição. As vezes você que está aí me ouvindo, você tem passado por tantas lutas e o teu deserto já dura tanto tempo que você vive dessa maneira, agora você vive cabisbaixo, você não consegue mais se alegrar, você não consegue mais sonhar, acreditar que coisas boas podem acontecer com você. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem na Bíblia chamado Gideão. Na verdade, ele era um jovem e a Bíblia conta lá no livro de Juízes, capítulo seis, que Israel estava sendo massacrado nas mãos dos Midianitas. Israel estava sendo humilhado e todos os inimigos zombavam, roubavam de Israel. Então, Israel estava muito fragilizado e a Bíblia conta que esse menino chamado Gideão, ele estava escondido dos seus inimigos e ele então estava com esse complexo de inferioridade, com certeza, só pensando em derrota, ele fugindo pra não ser pego, sabe? E foi nesse momento que a Bíblia conta que Deus enviou um anjo, esse anjo apareceu pra ele e esse anjo chamou ele de homem valente. Olha que interessante, Deus já enxergava em Gideão um homem valente, mas quando Gideão olhava pra si mesmo, ele se enxergava como se fosse uma formiguinha, ele achava que ele era um nada, sabe? Por causa desse complexo que era muito grande. Então, Gideão se sentia tão pequeno e fraco que ele vivia escondido, mas Deus foi aonde ele estava, porque Deus é assim, ele vai lá nas trevas, ele vai lá onde a gente está escondido, lá no nosso mundinho, lá no nosso quarto escuro e Deus nos encontra, porque Deus é amor, irmãos, Deus, ele vem buscar aquilo que estava perdido, Deus, ele vem acreditar em nós, quando nós ainda nem acreditamos em nós mesmos e a Bíblia conta que quando Deus chamou ele de homem valente, ele falou, ah senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menos importante de toda a nação de Israel e eu sou o último que o senhor deveria escolher, mas Deus faz isso, irmãos, a Bíblia diz lá em primeiro Coríntios que Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, Deus escolhe as desprezíveis para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Então, meu irmão, se você se sente dessa maneira, você é um forte candidato para ser escolhido por Deus e para ser usado pelo senhor, amém? Então, naquele momento, Deus foi trabalhando na autoestima de Gideão, dizendo que ele era um homem forte, que Deus o havia escolhido e Deus deu a força necessária para que Gideão derrotasse o exército de Midian e libertasse o povo de Israel da opressão daquele inimigo tão cruel. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, entenda uma coisa de uma vez por todas, a inferioridade é um pensamento que te faz sentir menor do que você realmente é e Deus, ele sabe do seu valor. Jesus entende porque você se sente assim, mas ele não vai aceitar, porque Jesus, ele sabe que você tem um grande potencial, ele sabe que você é muito maior do que as dores, as suas cicatrizes do passado, Jesus, ele tem um plano na tua vida e ele foi capaz de se humilhar em forma humana, ele veio a este mundo, sofreu as suas dores, tudo para que hoje você possa vencer junto com ele, amém? E ele deixou uma garantia de que aquele que se humilha, ele será exaltado. E antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa, se você está gostando do vídeo, digite aqui nos comentários abaixo, Deus falou comigo através desta palavra. Então, nós vamos nos humilhar agora na presença de Deus, reconhecendo sim, que nós somos pequenos, fracos e pecadores, mas que nós somos amados por Deus, nós fomos salvos, libertos, justificados e agora já não há mais nenhuma condenação pra nós, porque nós estamos em Cristo, amém? E se você precisa pedir perdão, você vai pedir perdão agora e o senhor vai te perdoar e ele vai te dar uma nova chance e uma nova vida a partir de hoje. Agora fecha os seus olhos que eu quero orar pela sua vida, amém? Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco agora na tua presença, nesta manhã, para aclamar pela vida e pela fé do meu irmão e da minha irmã que estão ouvindo esta mensagem hoje. Oh meu pai, que esse dia que está começando, seja cheio de bênçãos e de alegria na vida dessa pessoa. Meu pai, cura, senhor, as feridas emocionais, tudo aquilo que foi plantado no coração, na sua mente, através de bullying, através de pessoas negativas, que só sabiam criticar, que só sabem jogar gente pra baixo. Senhor, nos ajuda, pai, a nos livrarmos disso, porque a tua palavra diz que nós somos a menina dos teus olhos, nós somos a imagem e semelhança do senhor, nós fomos comprados por um alto preço e nós valemos o sangue de Jesus. Senhor, nós somos especiais ao senhor, nós não somos qualquer coisa, é lógico que nós somos pecadores e nós te pedimos perdão mais uma vez, perdoa os nossos pecados, senhor, sara as nossas feridas, senhor e nos coloque em um lugar de destaque, em um lugar de honra, porque a tua palavra diz que o senhor nos tira de um monturo de lixo e o senhor nos coloca entre os príncipes do seu povo. Oh meu pai, assim como o senhor fez com o Gideão, faça também conosco, senhor, venha, senhor, nos levantar do pó, venha nos tirar dessa angústia, desse medo, desse quartinho escuro, onde nós não queremos sair. Oh meu pai, tira a gente desse comodismo, dessa zona de conforto e nos faça ir pra batalha, meu pai. Nós sabemos, oh Deus, que não somos merecedores da tua graça, da tua misericórdia, mas por causa do sangue de Cristo, hoje nós somos mais que vencedores, porque ele derramou o teu sangue na cruz em nosso favor e hoje nós podemos ser considerados teus filhos. Por isso, meu pai, eu peço que da próxima vez que essa pessoa se sentir derrotada, que ela venha se lembrar que graças a Jesus, ela pode se considerar vitoriosa, ela possa entender que ela não precisa ser cauda, ela tem que ser cabeça, ela precisa estar acima deste mundo e não abaixo dos problemas. Oh meu pai, que assim como o senhor fez com Gideão, que nós possamos ser chamados pelo senhor de valentes e fortes e que acima de tudo, essa pessoa nunca se esqueça de que tudo é pela graça. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós também não somos inferiores a ninguém. Nós somos filhos amados de Deus e é isso que eu te peço que o senhor coloque dentro de nós a cada dia essa identidade e não aquilo que o inimigo tem soprado em nossos ouvidos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meu irmão, estou tão feliz por nós buscarmos a Deus em oração, meditando na palavra dele e que você tem um dia abençoado. Eu costumo dizer o seguinte, se você orar de manhã e orar de noite, tudo o que acontecer durante o seu dia irá cooperar para o seu bem, até mesmo as coisas que deram errado, até mesmo as coisas que saíram dos seus planos. Amém? Então, creia nessa promessa, creia nessa mensagem e creia que o senhor já ouviu a sua oração. Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e eu te espero mais hoje a noite pra nós buscarmos ao senhor novamente. Um grande abraço.